De acordo com o livro de Êxodo, Deus mandou 10 pragas sobre o Egito na intenção de forçar o faraó a libertar o povo hebreu, que na época eram escravos no Egito. As 10 pragas foram Conversão de água em sangue Rãs Piolhos Inclusive os egípcios antigos tinham o hábito de raspar a cabeça justamente por causa dos piolhos. Ou seja, eles já tinham problemas com esses pequenos parasitas e com certeza esse problema foi agravado com essa terceira praga. Deus também mandou moscas, peste nos animais, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos. Por muitos anos o livro de Êxodo parecia ser o único registro antigo a falar sobre as pragas no Egito. Mas isso mudaria em 1820, quando um mercador chamado Giovanni Anastasi encontrou um documento egípcio antigo que recebeu o nome de Diário de Puer, ou Papiro de Puer. E Puer foi um escribo egípcio. Ele parecia estar muito incomodado com a situação caótica do Egito e por isso escreveu uma carta ao faraó. Na carta de Puer, o faraó é identificado como o Senhor de Tudo. E Puer fala sobre coisas estranhas que estavam acontecendo no Egito. E a semelhança desses acontecimentos com as pragas descritas no livro de Êxodo são enormes. Fazendo com que muitos estudiosos da Bíblia concluam que o Papiro de Puer é uma prova extra-bíblica das pragas que Deus enviou sobre o Egito. E Puer começa sua carta falando sobre um rei egípcio que morreu e não teve velório. Quem seria esse rei, afinal de contas? Muitos acreditam que Puer está falando do faraó que seguiu os hebreus até o Mar Vermelho. Apesar de a Bíblia não falar diretamente que o faraó morreu no Mar Vermelho, muitos acreditam que sim. De acordo com a narrativa bíblica, os soldados egípcios entraram na abertura do mar para perseguir os hebreus. Mas o mar acabou se fechando sobre eles, matando-os. De acordo com o Êxodo 14, 28, todos os egípcios que entraram pela passagem do mar morreram. A questão é, teria o faraó também entrado no mar? A Bíblia não entra em detalhes. O fato é que é muito estranho que um rei do Egito tenha morrido e ficado sem velório. O que teria acontecido com o corpo desse rei para que ele não tivesse um velório? Será que se perdeu no fundo do mar? O rio se tornou sangue. E Púlver também faz uma declaração sobre as águas que abasteciam o Egito. O rio é sangue e alguns bebem dele ainda assim. É realmente incrível a semelhança desse trecho da carta de Púlver com o relato de Êxodo capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor, nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e torna-se-ão em sangue. Sim, por incrível que pareça, esse documento egípcio antigo está confirmando que em dado momento da história, as águas do Egito realmente se tornaram sangue. Ao que tudo indica, assim que as águas do Nilo se tornaram sangue, os egípcios ainda tentaram matar a sede bebendo aquela água. E por isso, Púlver diz que alguns bebiam da água mesmo ela sendo sangue. Porém, como os animais que viviam no Nilo morreram e começaram a se decompor, chegou um ponto em que ninguém mais conseguia beber daquela água. E os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Isso obrigou os egípcios a cavarem poços perto do rio para procurar água potável. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. O papiro de Púlver confirma essa procura desesperada por água. Seres humanos sedentos à procura de água. Nesse ponto, o sábio Ipúver cobra providências do rei do Egito. O que faremos então a respeito disso? O fogo consome tudo. O documento egípcio também diz que o fogo estava destruindo tudo. Desde paredes e portões até colheitas. De fato, portões, colunas e paredes foram consumidos pelo fogo. De fato, os grãos perecem em todo o campo. E a Bíblia também diz a mesma coisa. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. E o Senhor deu trovões e saraiva. E fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva. Tão grande, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Escuridão no Egito A carta de Puer também fala que o Egito ficou no escuro, em trevas. A terra está sem luz. Nesse ponto, também temos outro achado arqueológico egípcio falando a mesma coisa. Trata-se da Estela de Armosi. Um monumento egípcio da 18ª Dinastia do Egito, que foi encontrado em 1947 pelo arqueólogo Henri Chever. O texto fala sobre uma tremenda tempestade que deixou o Egito na escuridão completa, total, durante vários dias. O texto ressalta que a escuridão não era normal, pois não permitia nem que tochas fossem acesas. Essa tempestade atípica teria envolvido o alto e o baixo Egito. O texto atribui a escuridão ao grande deus, no singular, sem identificar seu nome. Esse deus seria maior que os deuses do Egito, indicando que seria um deus rival, um deus adorado por povos estrangeiros. O texto segue dizendo que os templos dos deuses egípcios foram inundados e que o rio Nilo ficou cheio de corpos humanos flutuando como pedaços de papiro na água. É notável a semelhança com a narrativa do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, Muitos leitores bíblicos não percebem, mas as pragas do Egito atingiam em cheio as principais divindades do Egito, humilhando-as em suas especialidades. A praga da escuridão, por exemplo, desafiou o poder do deus Ra, o deus Sol. A praga das águas se tornando sangue desafiou o poder do deus do Nilo, Hapê. E assim por diante, cada praga desafiava o poder de um deus do Egito, mostrando a ineficiência deles. Estrangeiros fazendo festival no deserto. E Puer fala sobre estrangeiros que queriam ir para o deserto fazer uma festa ao deus deles levando consigo o ouro dos egípcios. Os estrangeiros querem ir para o deserto, para o festival de seu deus, e levam nos seus pescoços nosso ouro. Isso se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia diz em Ísodo, capítulo 5, versículo 1, quando Moisés diz ao faraó para deixar o povo de deus partir para celebrar uma festa em homenagem ao deus no deserto. Porém, antes de partir para o deserto, o povo hebreu foi orientado a pedir joias aos egípcios. Isso seria uma forma de pagamento justo pelo trabalho que eles fizeram enquanto eram escravos. Com certeza é muita coisa para ser mera coincidência. E você, o que pensa a respeito destes dois documentos egípcios antigos? Estariam eles confirmando os relatos bíblicos sobre as pragas no Egito? Deixe suas opiniões aí nos comentários, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.